Estruturas de um lado para o outro, a rapaziada ajeitando a caixa térmica Comerciantes chegando até com colchão para os repousos Esses são os bastidores da preparação para o Réveillon de Aracaju A praia da Cinelândia vai ganhando os últimos ajustes para receber a multidão de logo mais E os comerciantes também já estão a todo vapor A gente está chegando para organizar a barraca, botar no local que a gente foi para o sorteio Fizemos o curso de manipulação, estamos todos em ordem Esperando só o pessoal da energia já vir para ligar mais tarde, mas está tudo preparado já O palco está bem na areia da praia e muitos comerciantes foram sorteados para ficar ali embaixo também Gente que vai varar a noite trabalhando e que vai dar um jeito de curtir também A família vem, fica todo mundo junto Dá para curtir, olha de vez em quando, olha um pouquinho e vende, bota o dinheiro no bolso e olha de novo E assim a gente vai levando Um esquema de segurança já está montado para inibir qualquer ação que possa estragar a festa A prefeitura está empregando 160 homens da Guarda Municipal, 60 homens da SMTT Homens e Mulheres E a Polícia Militar com 250 policiais De modo que a gente vai estar fazendo a segurança desde os terminais Com revistas, buscando inibir aquelas pessoas que vêm mal intencionadas A SMTT a partir das 15 horas fecha o trânsito aqui na Avenida da Orla Bem ali próximo aos arcos, até aqui o final onde era o antigo Parque dos Coqueiros Às 21 horas, Samba do Ernesto sobe ao palco Luanzinho Moraes dá continuidade à festa que pausa meia-noite para a queima de fogos E finaliza com chiclete com banana E finaliza com chiclete 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 com chic